Eu quero chegar nesse ponto Da fama, né? Da fama, porque foi uma coisa tão absurda Que os mais novos não tem noção Do que era andar contigo na rua Que eu vivenciei Essa época, mas eu queria Alguém falou pra mim, nossa, foi nível Pelé e Xuxa, né? Foi total Foi absurdo, assim, eu lembro a gente gravando num lixão Não sei se você lembra, um lixão Que era um repósito de lixo grande A gente gravando, depois a gente chega até essa parte Mas a galera no muro, subia no muro Pra ficar assistindo, e tiazinha Era uma coisa absurda, coisa de time de futebol Mas como que acontece Esse convite pra tiazinha? Você foi fazer o que lá na band? Na verdade, eu peguei uma carona, né? Porque a Fabi, ela trabalhava lá Era assistente de palco E ela morava em Pirituba, e eu morava na freguesia Eu tava de carona com ela Eu lembro que eu fui, a gente veio fazer um teste Do comercial da cerveja antarca, que ainda passei nesse teste Que era com Ô Mila Sei, sei O carinha Netinho? Netinho, netinho Exatamente E eles estavam selecionando a Mila Sei Não, não, peraí Não Nossa, que doideira Isso foi o Criança Esperança Nossa Que eu fiz a Mila do Netinho Mas esse era um comercial que o Netinho também tava desesperado Ah, é outra coisa, entendi Tranquilo Tudo bem, né? Tenho 43 anos Cerveja pra Criança Esperança Tudo bem Tudo bem É porque tinha conexão É, porque o Netinho tava nas ruas O Netinho tava bombando Exatamente Pô, ele bombou muito, é verdade Ele bombou muito Essa música E aí você passou no... Nos dois testes Mas o Mila da Cerveja Antártica Eram várias bailarinas Era um grupo de bailarinas Que dançavam no comercial Contei a Fabi no teste E ela falou Preciso passar na Band pra pegar... No teste da cerveja É Vocês se encontraram Não, é Ah, tá E ela me deu carona Só que ela tinha que passar na Band Tá Porque ela trabalhava num programa já há um ano Do Luciano Huck Tá Programa do H já existia há um ano Ah, já existia, verdade É que eu não conhecia Ninguém conhecia Porque não... Não dava ibope Era um programa que não tinha Era zero de ibope É, realmente Só que... Olha que coisa Quando eu cheguei lá na produção Eu entrei na produção Fiquei esperando a Fabi Só que eu tava com o meu book na mão Porque naquela época a gente dava de book Eu era da táxi também na adolescência Não sei se você lembra Tinha uma agência chamada táxi E eu tava sentada com o meu book na mão Eu podia ter deixado o book no carro, né? É Por que será que eu levei? Você vê? Gente, nunca tinha pra pensar nisso É mesmo, né? Que doido Talvez com medo de... Não, talvez porque eu já queria Já tava conectada ali Querendo um emprego É Vai que eu levo o meu book Vai que... Vai que... Tinha que estar sempre preparada, né? Tava lá o book Sempre preparada Sentada E arrumada Porque você tinha ido pra um teste Tava tudo bonitinha Tudo nos conforme Mas aí eu lembrei de uma coisa Quando eu cheguei lá Eu lembrei do programa Há um ano atrás Antes desse momento Que eu estava ali sentada Na produção na sala Sim Eu fiz o teste pra... Pra gazete Ser assistente de palco Olha aqui Antes de estrear o programa Nossa Você não sabia disso? Não, não sabia não Eu já falei isso em algumas entrevistas Só que nem eu lembrava, né? Mas quando eu cheguei lá Mas você não passou? Eu lembrei do Theo Werneck Que tava lá O Theo era DJ Não passei É, o Theo Werneck Ninguém me viu Eu não passei Mas eu não tinha conectado nada Isso depois, tá? Eu já tô adiantando aqui As coisas Mas eu sentei lá Não falei pra ninguém Que eu tinha ido lá Poxa Eu ficava lá falando Que eu fui lá E que ninguém me viu É, claro que não Lógico que eu só falei Depois que eu já tava famosa, né? Os tomos engajam Os tomos a gente não conta, né? Só depois que a gente Só depois Levanta Aí Eu Tava lá sentada Conversando com a produção As meninas e tal Começando a pedir meu book Tavam olhando meu book Coincidentemente Nessa semana O Celso Tavares Você lembra do Celso Tavares? Lembro, lembro sim Diretor Que era diretor artístico da Band Que é um querido até hoje A gente tem um grupo, né? No WhatsApp Da gente do H, né? A gente fez nosso encontro Tem uns três anos Antes da pandemia Nosso primeiro encontro Iamos fazer todos os anos E aí veio a pandemia E aí o Celso Tinha visto Na Espanha Um programa Que uma menina Depilava E usava lingerie Num quadro Num programa de adolescentes Da Espanha Ele tava no hotel E ele Trouxe essa ideia Para o Ou a produção E aí Essa mensagem Tava lá Ele estava assim Poxa, vamos então O Celso trouxe isso Vamos tentar fazer um piloto Mais ou menos Parecido com o que o Celso Viu lá Na Espanha Mas já pra colocar no H Ou não? Não, era um piloto Que a ideia era pra colocar no H Então a produção Eles já tinham feito Uma reunião Ah, entendi Um dia antes de eu aparecer lá Caramba Na semana, assim E eu tava lá E ninguém me falou nada Só pediram pra ver meu book E Mostraram meu book pro LP Que tava numa sala separada Que é o diretor Você conhece o LP Celimonete E aí Beleza Só isso Deixei meu telefone E fui embora Aí passou o que? Umas três semanas A Pathy me mandou mensagem Que é minha amiga também até hoje Pathy produtora Produtora, você lembra da Pathy? Lembro Eu acho que eu lembro Tem a Pathy docinho E a outra Pathy Eu acho que eu lembro Que deu olho azul A Pathy Ela casou com o Joca Tem um restaurante Ah, tá, tá O Joca de lá também O Joca também trabalhou lá? Não, qual o Joca? Também o Joca que trabalhou na produção Não sei se é o mesmo Não, o Joca Esse Joca da Pathy? Ah, eu confundo tudo Tudo bem Eu também Faz parte, né? A gente não tem como me lembrar É outro Joca então É, pode ser Não sei se o Joca realmente Trabalhava lá Eu não lembro do Joca Eu lembro, sei Conheço o marido dela Mas o Joca é cozinheiro-chefe Ah, não Então não é Acho que não E aí E a Pathy é super simpática Eu comei um telefone e tal Não sei o que Suzana, olha Você veio aqui aquele dia A gente tá pensando num quadro Se a gente quer gravar um piloto primeiro Aí tem um cinto Eu pensei em trazer um cinto Mas tá bem que eu não trouxe Que já tinha um cinto E aí Que eu não uso quase cinto Meio inútil pra mim os cintos Aí Eu falei, bom Aí quando ela falou Nossa, mas é Usa lingerie? Ah, ela te explicou o que é Ela me explicou O programa que ele tinha visto na Espanha Que nem eles sabiam como era direito Não tinha nome, não tinha nada Não tinha nada Só que tinha uma menina Quando ela falou de lingerie Eu falei Eu falei, não Muito obrigada Não é bem isso que eu tava Não é bem isso Tudo entrando na Globo Outra entrando no SBT Outra E eu sabia que a minha história também ia acontecer Já tava trabalhando nessa época? Já tava na novela? Sim, sim Éramos seis, lembrei Éramos seis Ela estreou no Éramos Seis No SBT E pro Caio também Tá E aí A gente Desligou Ah, não Obrigada Ah, você recusou Sim, sim Aí ela ligou Aí eu de novo Nem tinha falado pra minha mãe E E aí Dessa vez Ela falou Su, seguinte É só um piloto Vem só aqui pra gente conversar Porque a gente fez teste Nessas três semanas que se passaram Que eu não falei não Ela Eles fizeram teste Com outras Só que eles queriam Morena Porque É Eu acho que era morena, né Não sei Porque eu acho que eles encanaram comigo Entendi Quando eu fui lá Tava na semana O LP deve ter falado É E aí eles abriram testes E não deu certo Nenhuma Nenhuma Atriz bailarina Alguma coisa assim, né Não sei O que que eles pensaram Eu só sei que ela falou Ah, mas a gente abriu Mas ninguém Você chegou aqui naquele dia E tal E foi tão legal E o seu perfil O seu perfil Bom Eu só sei que eu Falei, olha Eu vou conversar com a minha mãe Depois eu Eu falo com você Conversei com a minha mãe Falei, mãe É o seguinte É assim, 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 assim Tem que usar lingerie Não sabe como que é Direito Tá todo mundo confuso Mas é Ela falou Por que que você não Não estamos devendo a faculdade Três, dois Mãe prática, né Falou assim Filha Estamos devendo a faculdade Três meses Mas ninguém vai ver A gente não sabe Que programa é esse Ninguém conhece Seu pai não Porque minha mãe, né Paraibano, né Nossa Nossa, machista E eu Eu mesmo era machista Mas tinha Tinha o lance da máscara Ou ainda não? Não, a máscara foi Eu coloquei justamente Por causa disso Para me esconder Mas foi a ideia dela Ou a ideia sua? Minha Não, foi minha Porque eu cheguei lá No figurino E eu vi Na verdade eu não vi a máscara O figurino Eu escolhi o chicote Quando eu pedi Mas aí, calma Tô chegando lá Tô enrolando muito? Não, não Tá bom, foi ser dito Não, aqui é tudo Tudo vai na vibe, né Bom, aí foi isso Aí a minha mãe Feou essa ideia E falou Vai lá ver qual que é, né Vê se eles pagam Se eles pagaram Sua faculdade Mil reais Tá atrasada Dois meses E beleza Você faz o piloto Você não vai fazer mais É só uma vez Ah, entendi Falei, é mesmo, né mãe E aí foi lá Cheguei lá na produção Aí conheci o LP Né, assim Eu já tinha visto Um dia que ele tava lá Mas a gente não conversou Ele era o diretor já Do programa? Já, do H E aí Eu falei, olha É Não, aí o Luciano Apareceu na produção Porque eles queriam me apresentar Também pro apresentador E aí o Luciano falou Eu falei que eu era atriz Fazer teatro Então você Você manda Você faz o que você quiser Você pode fazer o que você quiser Ele te deu liberdade É, fazer o que você quiser A única coisa que tem que fazer É que tem que Arrancar o pelo Do Na verdade foi Foi isso Ele falou Isso que tem que fazer Agora de figurino De tudo Você fica à vontade Então A ideia não era Se eu não quisesse Colocar as lingerie Eu poderia ter colocado Outra coisa Ah, é? Entendeu? Por isso que eu coloquei Uma capa De professor e tal Eu improvisei tudo Improvisei O chicote também? O chicote E pedi pro Pro camareiro Comprar uma máscara De gatinho Tá Que eu queria fazer Uma coisa Como eu tava com medo Com insegura Tímida Com medo De ficar de lingerie E o medo do meu pai ver Porque por mais que Ninguém via E o piloto ia pro ar Pra fazer um teste No ar Pra ver Ah, tá Então eu já assinei ali Pensando que poderia Ir pro ar Tinha essa possibilidade Tinha essa possibilidade Ficasse bom E ia pro ar Ficasse bom Aí eu falei Bom, se eles me deixaram livres E se eu posso Remanejar Eu já Trabalhei no teatro Eu já montava cenário Já criava figurino Porque as peças que a gente fazia Era tudo peças sem dinheiro É, claro Eram teatros Importantes de São Paulo Mas eram peças com pouco dinheiro Eu ganhava 15 reais A cada apresentação De infantil Que eu fazia 15 no sábado 15 no domingo E pra escola Tinha apresentações pra escola Também que a escola levava lá E a gente ganhava um pouquinho mais Então Às vezes 10 reais Por apresentação O pessoal não tem ideia Que teatro Não é essa facilidade Que o pessoal Pensa que é Muito difícil E aí O que acontecia O que aconteceu E Eu falei Beleza, né Então Vamos embora Já desci Pediu uma lingerie preta Não Pediu uma lingerie Beige A calcinha era enorme Botei uma calcinha Que cobria todo o bumbum E Porque eu não queria tirar A proposta do Celso Tavares Da lingerie Mas aí Procurei uma bem vestida Sabe E por que bege? Não sei Eu acho que Talvez porque Eu era adolescente Era mais leve A minha mente Né Porque Depois que eu fui colocando As outras cores E fui pro preto Mas o Beige E eu peguei uma Um jaleco de professor De fisioterapeuta De estética Branco E pedi pra usar a máscara E eles Já tinham lá? Ou eles foram atrás? Não, eles foram comprar pra mim Tudo que eu pedi E aí Foi muito legal Porque eles trouxeram tudo E a máscara de gatinho Só aparecia a minha boca Entendi Não aparecia Nada Ah é? Sabe daquela da Batgirl? Sei, sei, sei Que tem um negocinho aqui Uma orelhinha Oi galera Tudo bom? Tudo bem? E aí tinha uma olheirinha Uma orelhinha Então eu falei Ah, tô à vontade E aí E aí Ah ah a Não E aí E aí E aí E aí Obrigado.